Eu tenho dito que um edifício construído sem cimento dificilmente irá resistir às intempérias, ao vento, etc. Portanto, é importante que quando nós construímos um edifício tenhamos um bom alicerce e saibamos de usar o cimento que é para ligar os blocos. Para mim a cultura é esse cimento, é esse alicerce. Nós não podemos construir uma cidade, não podemos construir uma província, não podemos construir um país sem alicerces firmes. A cultura é aquilo que nós somos nós. Quem somos nós? Nós somos climanenses. Nós somos munícipes de Climane. O que nos identifica é a nossa cultura. Então para nós a cultura é uma prioridade. O carnaval é a nossa bandeira. Eu tenho dito que Climane tem o melhor carnaval de Moçambique. Mas os jornalistas da BBC que vieram cá o ano passado disseram algo. Disseram que o carnaval de Climane é o melhor carnaval de África. Portanto, eu não sonho fazer com que Climane seja conhecido no mundo inteiro como a cidade que tem o melhor carnaval. Por exemplo, o que nós queremos atingir com isso? Nós queremos mostrar a nossa identidade. Porque um povo sem identidade não é digno desse mundo. Então o carnaval faz parte da nossa identidade. Foi por isso também que nós promovemos a cultura, o festival de dança tradicional, porque a nossa tradição, a nossa cultura, aquilo que nós somos. Mas nós não queremos que o carnaval seja apenas o samba, não. Nós pegamos o samba e introduzimos alguns ritmos tradicionais. Portanto, é um casamento entre o samba e os ritmos tradicionais. Portanto, dá um folclore sem igual e sem comparação. E mesmo até com algumas inovações que, poderia dizer, superam o tradicional carnaval brasileiro. E para o próximo ano, nós estamos a trabalhar afincadamente para que venha um grupo do Brasil, para que possamos solidificar esta cultura, este conhecimento que é tido de Climane como um pequeno Brasil. Nós convidamos grupos de samba de outras províncias, espero que venham. Alguns já confirmaram. E portanto, queremos um carnaval nacional, um carnaval mais do que nacional, um carnaval internacional. E nós pensamos que vamos conseguir isso. Mas também não queremos só a parte da música, a parte da cultura. Durante aquela semana, nós queremos ter uma feira, um festival de gastronomia. Mas também não queremos que seja só cultura. Aliás, cultura não é só música, não é só dança. Ainda hoje fiz um contato com a Associação de Escritores de Moçambique. Gostaríamos de ter uma feira de livros durante aquela semana. Uma série de debates sobre a nossa cultura, sobre a nossa identidade. Porque o carnaval, nós queremos que o turista, quando vem cá, não venha só para o carnaval. Venha para a feira de gastronomia. Venha para a feira do livro. Venha para um debate de ideias. Nós queremos uma feira de ideias. Onde nós discutimos, repensar Climane. O que é Climane? O que é que Climane deve ser daqui a 10 anos? O que é que Climane deve ser daqui a 25 anos? O que é que a Zambésia vai ser daqui a 25 anos? Daqui a 30 anos? Portanto, queremos também promover debates ao longo daquela semana sobre Climane, sobre a Moçambique, sobre a nossa democracia, sobre a paz, sobre o desenvolvimento, sobre o investimento estrangeiro, sobre o investimento nacional. Para que cada pessoa, quer dizer, aquele que vier, não há de vir só para sambar. Não há de vir só para dançar. Há de vir para discutir ideias. Há de vir para consumir a nossa gastronomia, que é a melhor de Moçambique. Há de vir para escutar a nossa música e ver as nossas bailarinas, que são as melhores bailarinas de Moçambique. Tanto, o nosso carnaval está posicionado para ser o melhor carnaval da África. Tanto, o nosso carnaval está posicionado para ser o melhor carnaval da África. Tanto, o nosso carnaval está posicionado para ser o melhor carnaval da África. . .